Vamos para Manaus, Hospital Adriano Jorge, agora. Bem-vinda, enfermeira Rosângela, que é gerente do centro cirúrgico. A Rosângela vai falar sobre, olha de novo esse tema muito importante, o envolvimento do paciente e do acompanhante. Por gentileza, boa apresentação. Bom dia a todos. Eu tenho imenso orgulho de representar a Fundação Hospital Adriano Jorge. Também agradecer ao apoio das colegas do projeto, a Luísa e a Daniela, a diretoria do hospital, que nos apoia em nossas ações, e a todos os envolvidos, que, embora aqui não estejam presentes, que ficaram na nossa unidade, que participam também do desenvolvimento do nosso trabalho. E eu vim falar sobre as boas práticas em saúde relacionadas aos pacientes e acompanhantes, que, após o projeto, nós percebemos a necessidade de uma intensificação visando diminuir a ansiedade deles durante o período de internação. E o que estávamos tentando melhorar? A cultura e o comportamento dentro da nossa instituição sobre a cultura de segurança do paciente. Não que ela não existisse, mas nós precisávamos que houvesse uma transversalidade em todos os setores para o compreendimento da importância desse evento. E também empoderar os pacientes da compreensão da segurança do paciente durante o seu período de internação, visando ao quanto ele estaria exposto e quais os modos de prevenção para esse paciente. E também trabalhar a adesão do paciente e acompanhando, resultando em uma recuperação mais rápida. O que decidimos fazer? Aprender a trabalhar em equipe. Porque, muitas vezes, nós temos a tendência a trabalhar isolado. E, após a nossa vinda em dezembro, aprendemos o quanto é importante a opinião do outro sobre o que nós fazemos. Estabelecer rotinas visando uma melhor eficácia sobre os processos que nós já tínhamos implantados. Estabelecer visitas e reuniões com os pacientes e acompanhantes. Foi instituído, nesse período, a visita da nossa gerência de enfermagem, onde ela sobe todos os dias, visita todos os andares, conversa com as supervisoras de clínicas, e nós passamos a ter uma noção de quanta ansiedade e falta de informação nós tínhamos com os pacientes e os acompanhantes. Resolvemos também desenvolver instrumentos de educação e prevenção em formas de uma comunicação mais lúdica, que pudesse alcançar o entendimento do acompanhante e do paciente. Tendo em vista que nós somos um hospital de referência, e recebemos muitas pessoas de vários níveis sociais, e não poderíamos trabalhar com eles a educação de forma igualitária. Precisaríamos alcançar um método de entendimento para colaboração. Então, o que decidimos fazer? Criamos folders e cartazes explicativos. Junto com esses folders e cartazes, nós colocamos nas enfermarias, nos postos de enfermagem, e começamos a trabalhar leituras dirigidas com eles através de informações que eles precisassem. E que mudanças fizemos? Passamos a fazer visita em loco durante o período de internação desses pacientes. E tem uma enfermeira do núcleo de feridas, que ela fez esse trabalho maravilhoso, foi a Célia, e que ela fez as visitas, visitou nossos quatro andares, passava em todas as clínicas cirúrgicas, e junto com o seu Clóvis, esse senhor que está com a prancheta, ela tirava as dúvidas, explicava aos pacientes os riscos que eles estavam expostos, e de que forma eles poderiam se cuidar, e de que forma esses acompanhantes poderiam também contribuir nesse tratamento. Quando isso terminava essa palestra, o seu Clóvis, ele coleta a assinatura dessas pessoas que participaram desse treinamento. E, durante o mês de fevereiro, nós fizemos isso duas às três vezes por semana, para ter o nosso ponto de prevalência. Que resultados obtivemos, e como percebemos que a mudança foi uma melhoria? Nós tivemos uma melhor resposta do cuidado e autocuidado do paciente. Ele passou a entender que, no pós-operatório, ele teria que ter mais cuidado ao levantar, que, quando ele saía para andar, ele não poderia sair puxando o suporte de soro, tendo em vista que ele poderia perder o acesso venoso e, com isso, ser furado. Também percebemos a diminuição de alimentos que entravam clandestinamente, porque as pessoas passaram a ter a noção de que nem tudo que é permitido comer em casa no momento da internação, eles poderiam comer lá também. E isso gerou o esclarecimento disso, tanto do processo cirúrgico, quanto da alimentação, e o período que ele poderia ficar internado, gerou menos ansiedade nos pacientes. Passamos a perceber, nas unidades de internação, uma forma mais compreensiva dele entender o cuidado que era prestado. E, como nós percebemos que foi uma melhoria? Nós tínhamos um ponto de prevalência a zero, porque nós nunca havíamos feito esse trabalho, esse foi o que nós tabulamos. A Célia tabulou no mês de fevereiro, então, nós tiramos com o parâmetro esse, para dizer que nós tivemos um pequeno gesto, uma semente plantada que essa educação é de suma importância nesse momento. E que próximos passos nós estamos planejando? Implantar a escala de Braden nos leitos, e o Juliano, que trabalha na parte da lesão por pressão do nosso grupo, fez um crachá expositivo de como trabalhar a escala de Braden e distribuiu para os enfermeiros e técnicos, e está sendo feito o treinamento pela enfermeira Perla da Educação Continuada. Levar, implantar o folder de orientação na pré-admissão, como leitura direcionada, sempre, no momento que esse paciente for internar, ele vai receber o folder, no folder tem a data de internação, e naquele momento as dúvidas serão esclarecidas, ou, pelo menos, orientados aonde procurar informação no caso de alguma dúvida. Implantar a educação e orientação com folders nas clínicas e ambulatório, tendo em vista que nós temos um movimento de pacientes ambulatorial muito grande. Criar frases e mensagens informativas na fonia. Prestamos atenção que nós temos um sistema de fonia que pode muito bem servir não só para chamar o médico, mas também para servir de fonte informativa. Também pretendemos fazer os treinamentos gravados em vídeo, disponibilizados aos acompanhantes e aos pacientes, através da nossa mídia. Acho que foi muito interessante a palestra do diretor do Centro Cirúrgico do Bunho dos Ventos, onde passou aquele vídeo da cirurgia segura, e aí a gente também vai aproveitar a ideia. E nós entendemos, na Fundação Hospitalar Adriano Jorge, que a segurança do paciente exige atenção. Não somente da equipe que veio para o treinamento, mas de todas as outras pessoas que trabalham lá, que fazem parte desse processo, e que temos, tendo o apoio do diretor que nós temos, das áreas clínicas, das enfermarias, dos acompanhantes e pacientes, nós temos condições de melhorar, e muito mais ainda, a segurança do paciente. Muito obrigada. Obrigada, enfermeira Rosângela, que é gerente do Centro Cirúrgico, lá no Hospital Adriano Jorge, e de Manaus, aquela bela cidade, as margens do Rio Negro. Obrigado.